Olá galera da TV Porto de Galinha, estou aqui com a fera, o Pelé do Surf Brasileiro e Mundial, Fábio Gouveia, o FIA, que agora já tem um coração, sempre teve coração pernambucano, e é rubro negro, diga-se de passagem. FIA, você recebe uma homenagem agora na Assembleia, você literalmente é um cidadão pernambucano, além de cidadão do mundo, na verdade, você que é considerado o Pelé do Surf Brasileiro, essa nova geração aí de campeões mundiais, como Medina, o comandante lá, o Nascimento, mas FIA, você tem toda uma história passada também aqui por Maracaípe, e vê essa etapa do brasileiro aqui, essa nova geração, dá um alô pra galera aí. Pô cara, é sensacional o que aconteceu essa semana, muito honrado aí pelo título de cidadão pernambucano, como já frisei, sempre fui um pernambucano de coração, paraibano, né, nascido na Paraíba com muito orgulho, mas sempre um pernambucano de coração, casei aqui, constituí família aqui e evoluí no surf aqui, né, sou o que sou, grande parte, pela evolução que eu tive aqui. E cara, tá aqui em Porto de Galinhas, é sempre, Maracaípe é sempre sinônimo de tá revivendo, né, o passado, as curtições que eu tive aqui, palco de grandes eventos, e vendo essa etapa do brasileiro, mais uma vez as equipes, pô, reunidas, parece que o negócio tá aquecendo de novo, é cada disputa mais acirrada do que a outra, em todas as categorias, então tá amarradão com tudo isso que aconteceu essa semana, a homenagem e o prazer de estar presente, a oportunidade de estar presente, que nem sempre eu tô acompanhando a molecada, a gente vê por foto, né, alguns vídeos, mas, pô, ao vivo aqui, afinal, tá pegando fogo ali. É, cara, e você ter o seu filho nos representando na elite do Mundial, cara, que felicidade, né, aquela etapa lá, a gente vê o vídeo do corte do cabelo, essa alegria, então isso contagiou também nós aqui, toda a galera do surf. Pô, foi demais, foi demais, e, pô, começou a pegar onda aqui no pontal de Maracaípe, cara, e, assim, a evolução dele aqui, ele tinha uma evolução, só que, pô, em 2002 eu já tava perto de finalizar minha carreira e quis dar uma balançada na minha carreira, mas quis também dar uma oportunidade pro Ian e pro Igor subirem mais, né, terem a chance de, se quisessem, virarem surfista profissional, e na época a gente foi pra Santa Catarina, porque, pô, tinha um espaço pra evoluir lá, e ele começou, cara, correndo atrás no tempo dele, um pouco tarde, e aí, pô, acabou, né, tudo se encaixando, ele entrou no WT, e foi um momento especial, porque, realmente, assim, eu dei uma oportunidade, e ele buscou, ele quis seguir, mas, assim, sempre batalhador, e mereceu estar lá, né, mas, assim, a gente sabe que é muito difícil, ele tá no processo dele, tá aprendendo, ano passado, pô, se classificou na última etapa ali de pipeline, teve uma performance excelente, ficou apenas uma posição pra estar dentro do circuito, mas a galera, né, por merecimento, acabou dando uma vaga de wide card, que acabou sobrando uma vaga de machucado, e deram pra ele como um cara que se esforçou e tal, e ele tá aí na luta, né, representando o Pernambuco. É, galera de Pernambuco, temos um pernambucano na elite do Mundial, exemplo do pai, que é o nosso Pelé do Seufe Brasileiro Mundial, o FIA, como é conhecido, o Rubro Negro FIA, que não tá muito feliz, que é o Vasco ontem, afundou o nosso leão. Bom, quer dizer, pernambucano agora, e com um filho pernambucano, que representa, né, a gente nunca teve, na verdade, você tinha de coração, mas a gente nunca teve um pernambucano na elite. Cara, na real, tínhamos o Paulo Moura, né, tínhamos o Pigmeu também, que tinha chance de ir muito bem, mas teve problemas com contusão e tal. E a Ana Real, primeiro filho de surfista, né, na elite, né, isso no caso da WSL, tiveram outros pais, mas em gerações diferentes, então nunca na mesma associação. E é isso, cara, é a geração, né, se formando, o Brasil entrando nesse rol de tradição também, a gente tava sempre, sei lá, 20, 30 anos atrás dos Estados Unidos e Austrália, né, que são os berços do surf, praticamente, um berço do surf, o outro berço do surf competitivo. E aí é isso, né, cara, agora a gente tá aí, na tradição, toda essa galera brasileira em Storm, arrebentando, e fico muito orgulhoso, assim, cara, muito feliz de ter feito parte dessa pavimentação aí pra essa galera, né, cara. Tive meus ídolos, teve uma galera anterior que, pô, arrebentou, mas que realmente era outra época, mas é isso, é o processo, o surf brasileiro fazendo história aí no mundo. É isso aí, valeu, Gouveia, Fia, obrigado, vai com Deus, vai ver o minuto final de bateria da Júnior, tá aqui doido pra ver a galera. Bom, galera, TV Porto de Galinhas, tamo junto aí.